O que é que God of War Ragnarok? Vamos ver aqui. Opa, tá dropando tudo. Conta a Mônica. Soltando o Tyr, né? Deus da Guerra. Deus da Guerra com Deus da Guerra, né? Caralho! Será que quem tá falando é a Rodin? O gatilho. Caramba, velho, pirada. Ó, peludinho. As Valkyrias. Nossa, que irada, cara. Caramba, ó. Diferente isso aí. Nossa, o que é isso, cara? O que é isso? O amor? Não. Você não importa nada além de você. O que ele tá falando é o Odin? O que é o monstro que matou sem causa. Gratos. É o Fenrir? Caramba, ia ser eclipse, cara. Que irado. Espere, eu só te acorde se você deixar. Caramba, que irado, cara. Fique o que é necessário. Não porque é escrito. Faltou, cara. Nós... Nós vamos fazer nosso próprio destino. Caramba, cara. Que animal. Hyping? É, eu tô hypado.